Vamos juntos viajar, todo oceano atravessar Nós somos Jingle Kids, di-di-di Jingle Kids Um mundo mágico de amigos de verdade Nós somos Jingle Kids, di-di-di Jingle Kids Juntos nós vamos sorrir e nunca mais chorar Nós somos Jingle Kids, di-di-di Jingle Kids Se vier a este lugar, vai querer se far Pra sempre! Jingle Kids O esporte é seu melhor amigo Versão Brasileira, Marmac Group, São Paulo Isso faz cócegas Sai pra lá Sossega Bonitão, lindo Pelo em qualquer ângulo Vamos ver o que eu tenho pra fazer hoje Pintar a grama, assustar a Grace e comece um projeto da casa, Dieta do Pantil Olá! Ops, ornão de hoje! O esporte é o melhor amigo Ótima ideia! O esporte pode ser um amigão! Beleza! Vambora! Ele vai! Ele chuta! Ele chuta! Isso tá muito... Qual é a palavra? Chato! Eu quero um desafio de verdade! Ah, meus tênis de corrida! Aham! Já sei! Vou correr! Que ideia ótima! Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Eu preciso contar pra Mary Ann todas as vantagens de praticar esportes Seria egoísta se eu não contasse Bom dia, Mary Ann! Bom dia! Quer dizer? Boa tarde! Desculpa, minha tarde só começa depois do café da manhã Tá legal, vai lá, pode se servir Por que está correndo? Porque eu pratico esportes, ao contrário de você Para de arrumar confusão Pense daí Me dá isso Eu já falei, eu estou praticando esportes E eu acho que você deveria fazer o mesmo também Puxa, obrigada Mas por que não vai praticar o seu esporte em outro lugar? Marianne, você tem geleia? Opa, desculpa, torta é melhor que geleia Eu pego Tira as fotos da mesa Tá chovendo, torta O que você está fazendo? Ah, não, não, não As minhas castanhas Calma, calma, eu estou aqui Que rebatida Nossa, essa foi por pouco Será que você pode me dar um suco, um copo d'água, refrigerante? E não é que eu sou boa nisso? Eu disse que ajudava ela e ela me trata assim? O que você está fazendo? Ah, oi, Pancho Eu vim falar de negócios com você Vou bem, e você? Você é tipo um gênio, não é? Hum, é Então me diz Correr faz bem pra saúde? Sim e muito Esportes fazem bem pra saúde Isso aqui ilustra a ideia Cadê as estrelas? Estão no céu Esporte faz bem pra saúde E por que você não corre? Doces? Eu exercito a minha mente E isso é importante também Como você sempre encontra os doces? Por que você escondi eles, hein? Meus livros Literatura Dicionário Física Biologia E nas costas Trigonometria É um terremoto Me ajuda Me pega Eu tô voando Fora Já que insiste Os livros Também servem pra me exercitar Um, dois, um, dois, um, dois Né, 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 né E ele acha que sabe esconder doces Um, dois, um, dois, um, dois Um, dois, um, dois Um, dois, um, dois, um, dois Oi, Nicola Tem alguma novidade pra me contar? Oi, Trouble Uau, que incrível Olha quanta coisa legal que tem aqui Ei, o que é aquilo? Aquilo é... Nada Aquilo não é nada Você chama isso de nada? Eu quero ver Trouble, sai Não Sai Eu disse não Isso é um modelo muito importante Um modelo molecular Por favor, por favorzinho Tá bom, pode olhar Mas não toca em nada Eu prometo Uau, que legal É mais que legal É uma inovação para a Jingle City Nunca pensaram nisso Tem um design ergonômico Montagem fácil Sistema estável E além de tudo isso Maior durabilidade Não Por que você fez isso? Não, não, não Trouble Eu não acredito que você fez isso Eu não acredito que você fez isso Experimenta a corrida É ótimo pra você relaxar Isso foi Um strike Essa vai ser a melhor peça de todas O príncipe e a princesa Não é, Fim? Eu só acho uma pena Não ter donzela nenhuma em perigo Escapei por pouco de novo Tem lugar pra uma atleta na peça? Um o quê? Ah, já sei Eu posso fazer o Cavaleiro Feroz Essa cor não combina com você Você não sabe nada Deixa eu te mostrar Ser ou não sereis a questão O cenário Eu não te disse Mas que dia? Alguém ajuda Grace, eu vou te salvar E você? Salva ela Eu tô atrasado Essa versão da peça É muito mais interessante Eu te pego Te peço, por favor Aguenta firme Eu tô indo Grace Peguei você Isso Você queria uma donzela em perigo? Foi incrível É, eu acho que sim Caitlyn Ei, Caitlyn Quê? Tá afim de sair pra correr? Eu tô trabalhando Não tenho tempo pra essas bobagens Mas você escreveu sobre praticar os esportes Tá legal Agora eu entendi Eu só precisava de alguma coisa pra escrever Sabe? Então eu escrevi sobre esportes Por que você fez isso? Eu acreditei e fiz tudo por nada Os exercícios que eu fiz As mãos suadas E essas bolhas aqui nos meus pés Você não entendeu Esporte é importante Mas eu simplesmente não tenho tempo Tenho que escrever, escrever, escrever Como eu pude ser tão bobo? Não toquem nada aí dentro Eu sou um jornal Uma caixa O que eu sou? Monstro Olha o que você fez Ai, para com isso Ai, não Ai, minha querida prensa Não Continua, eu tô filmando tudo Devagar Eu fiz o empatamento Ai 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 Chegada Desculpem, chega de esportes pra mim Eu prometo Palavra de trouble Qual é? Esportes tão legais Sério? Muito legais e tão nobres E o mais importante, artísticos Sério? Apesar de serem um pouquinho perigosos Eu não sei porque vocês estão tão felizes Ele destruiu meu modelo Ah, qual é? O trouble nos ensinou que esportes podem ser divertidos É, ensinei mesmo Amigos, eu acho que o trouble poderia ser o nosso treinador Pante, amigão Que excelente ideia Eu até inventei um esporte pra gente E qual seria? Ah, é, vamos ver Trouble Agora eu tô encrencado Alguém me ajuda? Uma ajudinha, por favor Que novidade Pante Me tira daqui, vai Por favor, por favor, por favor, por favor Tudo bem, se acalma Não, minha patinha não Pante, você me salvou Ah, você é o meu herói Eu te devo pra sempre Não precisa ser tão dramático Falando sério Minha vida estava por um filme Você apareceu na hora certa A partir de agora Sempre que tiver um problema Eu estarei lá pra salvar você, meu amigão Olha, eu te agradeço, Trouble Mas não precisa me salvar de nada Não se preocupe Eu vou encontrar alguma coisa Beleza Eu posso, e agora? Vai, Pante, vai E não precisa ter medo de nada A partir de hoje, nós somos um só Pante e Trouble Juntos somos imbatíveis 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 Impressionante, não é? Pode me explicar o que está acontecendo? Estou construindo um... Qual o nome disso? Um sistema de defesa fortificado Já coloquei o alarme Cavei a trincheira Estou cercando a área com arame farfado Aqui, dá uma olhada Ei, ei Vem pra cá Você enlouqueceu? Isso não é suficiente Tem razão, Pante Como eu pude esquecer? Temos que fortalecer nossas defesas Precisamos de um cão de guarda Não, não, um cão não Um urso Um urso é melhor Um urso polar de guarda Mas nós não temos urso polar aqui Então espera pra ver, Pante Uau Então Aí eu disse pra ele Que não existem ursos polares por aqui Claro, e o que ele disse? Parado, aí mesmo Ei Não se preocupe, Pante Está tudo sob controle Kubo O que você está fazendo? Galado, mãos ao alto Eu não vou colocar as minhas mãos pro alto Pra ninguém, entendeu? Toc, toc Peguei você Se renda, eu vou te morrer O que você está fazendo? Isso é particular Eu não estava na sua vida Assim como você estava na minha Alguém colocou isso aí O que você está falando? Não preciso que ninguém me salve O que isso tem a ver comigo? Você é um ameaça, meu amigo É o meu protegido O que foi agora? E você não acreditou? Estou confiscando esse xilingue Como uma arma sem disparo Que dispara O que você está dizendo? Eu vou até ali, Jabal Pante O que foi isso? Eu não faço a menor ideia Mas eu acho que eu estou em apuros Hum Acabou de sair do forno Pode se servir Obrigado, Mary Ann Eu precisava de um pouco de paz Nunca sei o que pode acontecer O Trouble... Espera Eu provo primeiro Meu bolo O que está acontecendo? Como é que eu vou explicar? Essa criatura aqui decidiu me proteger com a própria vida Entendi tudo Outra obsessão Não é, queridinho? Mary Ann Me dá uma bebida Tem certeza? Não está sentindo o efeito? O quê? Como assim, sentindo o efeito? O bolo estava com veneno Veneno? O que vai acontecer comigo? Como eu vou saber? Eu nunca comi um bolo envenenado antes Muito obrigado, Mary Ann Você deu um baita de um susto nele Eu chamo isso de terapia Trouble É eficaz, mas não dura muito tempo Oi, e aí, Finn? Ei, Bantio, cadê o seu barulho? Eu estou bem aqui Oi, Pim! O que você está fazendo? Alguém faça alguma coisa? Rápido? Katelyn! Katelyn, não! Tocou! Me tiro daqui O que significa isso? Trouble, me deixa sair da minha própria casa Puncho, o que é aquilo? Andy! Puncho! 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 Andy! Abre a porta! Não vai embora! Ei! Tchauzinho! O dia de visitar o Puncho era quarta-feira Isso é pra ser um quadro? Dá um tempo Terapia Trouble É isso! Terapia Trouble Socorro! 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 Não, não, não. Socorro! 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 Alguém está gritando? Pancho, você não consegue descer sozinho? O que está fazendo? Não, eu não consigo descer. Eu quero que o meu fiel guarda-costas me segure. Tá bom, então pula! Só não me esmaga! Ai, eu acho que eu machuquei a minha perna. Você me carrega? Poderia ir mais rápido. Eu estou ficando com fome. Machuquei a outra perna. Não olha pra mim. Nem pense nisso. Já chega dessa história de guarda-costas. Pra mim já chega. Então você quer dizer que está me abandonando? Não. Seja lá o que for, é culpa sua. Não tenho nada a ver com isso. Você passou dos limites e me levou junto a ponto de colocar minha vida em risco. Pra mim já chega. Pode ficar com o urso polar se quiser. Será que deu certo? Pancho! Estamos chegando! Rápido! Pancho! Não se preocupem. Meu guarda-costas se demitiu. Estou seguro finalmente. E o urso? Cadê o urso? O urso está tirando uma soneca. Sabe? Não é nada fácil cuidar de uma criança. Socorro! Prédios baixos são sem graça. São prédios antigos de um só andar. Além de sem graça, eles são inúteis. Eu concordo. Eu sei. Ainda é cedo pra falar em metrópole. Mas eu posso afirmar que Jingle City com certeza vai verticalizar. A maquete está quase pronta. Não, eu não quero fama. Mas eu posso aceitar com toda humildade se for preciso. O que importa é começar logo. Arranha-céus. E é exatamente o que eu vou fazer. Não. É o que eu vou fazer. Tirar esse fardo das costas do Nicola. O que é agora? Olá, olá. Olá. O que você quer, Trouble? Bem como eu imaginei. O que foi? Nada, eu só... Falando em coisa abstrata, o que é isso? É de uma grandeza incomparável, não é? Não, não, não. Não se deixe enganar. Essa escultura aqui é um pouco medíocre. Ah, eu... Mas... Você nem... Você pode fazer melhor que isso. Cadê sua ambição? Vamos construir um terceiro andar, hein? Mas pra quê? Pra quê? Não acredito que está me perguntando isso. Andy, você é um artista ou não? Sim. O queridinho da musa inspiradora. Um cavaleiro do pincel e tinta. Alguém como você precisa de um ambiente criativo apropriado e, claro, de um pensamento progressista. Dá uma olhada. Gosta desse? Que tal esse? Não tem mais progressista que isso. Não mesmo. Construir um arranha-céu é que é o futuro. Você acha isso mesmo? Imagina só, na capa de todos os jornais. O primeiro prédio com três andares de Jingle City construído pelo grande artista Andy. E, é claro, pelo igualmente grande mestre de obras, Trouble. Eu acho que eu tenho uma manchete melhor. Andy dá o primeiro passo em direção ao céu. Andy, Trouble. Tanto faz. É só um detalhe. Tá bom. Assistente, vai buscar as ferramentas. Enquanto eu busco minha inspiração. Mestre de obra, não assistente. Como eu disse, é só um detalhe. Essas plantas... Isso é tão entediante. Trouxe ferramentas. Ótimo. Vamos improvisar. Vamos improvisar. Vamos ao passo a passo. Eu acho que foi um erro essa abordagem tão ousada. Um verdadeiro artista não se arrepende de arriscar. Andy, tá tudo bem? Miladres espalhados por toda parte. O que tá acontecendo aqui? Ei, mocinha. Por que você tá fazendo tanta bagunça? Estava prestes a perguntar a mesma coisa. Andy? Não se preocupe, Mary Ann. Tá tudo nos planos. E qual seria o plano exatamente? Ah, bom, eu... Estamos fazendo melhorias, querida Mary Ann. A demolição do telhado foi executada com sucesso. É com alegria que eu anuncio que não sobrou nenhuma parte do telhado sem danos. Eu sei de alguém que vai sofrer danos se não parar de falar bobagem. Deixa eu só descer daqui. Temos tudo sob controle, Mary Ann. Eu decidi construir um terceiro andar. Sou um grande arquiteto e um verdadeiro visionário. E esse é o meu assistente. Ah, você conhece o Trouble? Mestre de obra, não assistente! Não assistente! Pra que você precisa de um terceiro andar se você já nem tem mais o segundo? Como assim pra quê? Tenho vários motivos pra isso. O ar é mais puro, dá pra ouvir os pássaros cantando. Vem, deixa eu te mostrar. A vista é de morrer! E como vamos chegar lá em cima? Logo vai ter uma escada caracol bem aqui. Eu vou chamá-la de portal para o paraíso. Mas por enquanto... Por enquanto... Temos aqui uma escada pro paraíso. Uau! É muito lindo! Foi o que eu te disse, não foi? Só uma coisa. E essa chuva chegando? Bom, podemos esperar a chuva passar na sua casa, Mary Ann. Minha casa fica longe e eu não quero ficar molhado. De jeito nenhum. Eu não quero a minha casa sendo destruída. Escuta. Escuta. Escuta pro paraíso. Entendi. Você parece chateado. Eu quero meu telhado de volta! Ah! Ah, o que eu vou fazer com você? Devo dizer que prefiro ter só um andar, mas com um teto. Mas eu nunca... Relaxa, eu tô brincando. Não é engraçado, Mary Ann, porque agora... Eu sou um artista sem teto. Um artista precisa sofrer. Não fica chateado. Vamos consertar tudo. Olha, a chuva já foi embora. Você devia dar menos crédito a esse seu assistente. Mestre de obras. Eu sou mestre de obras! E além do mais, eu fiz o meu trabalho. O telhado foi demolido e foi isso que nós... Combinamos. É... Peraí! Foi você quem sugeriu que eu construísse um terceiro andar! Seu bichinho encrenqueiro! O quê? E toda aquela história de inspiração, Andy? Agora vem dizer que é minha culpa! Você tem razão. Eu não sou um criador. Eu sou um destruidor. Hum... Sabe? Eu meio que gostei de como isso soa. O destruidor! Essa não. Lá vamos nós de novo. E mais uma coisa. Trouble, você está demitido. Esse foi um bom começo. Muito bem. Vamos chamar o Nicola. Ele pode nos ajudar. Então era aqui que estavam as minhas plantas. Eu nem vou perguntar como elas vieram parar aqui. Ah, Andy, isso foi tudo minha culpa. Me perdoa. Claro que não. Andy! Tá bom. Foi minha culpa também. Eu entendo. Nicola, você pode consertar, não pode? Eu estou sem lugar para criar e a inspiração não espera, sabe? Em primeiro lugar, se vai assumir uma tarefa, precisa seguir as instruções cuidadosamente. Segundo, nunca deve deixar as coisas pela metade. E terceiro, mãos à obra. Peguem uma ferramenta e venham comigo. E olha que eu nunca deixei um doce pela metade. Nicola, Nicola, eu posso ser mestre de obras? Não. E se eu for seu assistente? Tá bom. Só não encosta em nada. Trouble! JINGLE KIDS O chefe Trouble Oi, Marianne. Que cheiro bom aqui. Eu preciso de uma sobremesa agora mesmo. Você tem alguma coisa pra mim? Mas que pressa é essa? É que eu preciso pensar numa coisa urgente. O Pancho disse que... Espera, o que ele disse mesmo, bem... Basicamente, ele disse que é mais fácil pensar depois de comer uma coisa bem gostosa. Entendi. Você quer pensar sobre o quê? O que é isso? É marinada para o peixe, que ainda não está pronto. E por acaso eu te deixei beber, você tem que pedir primeiro. E se eu não pedir? O que acontece? Aí eu terei que usar o meu... Claro. Eu peço, então. Ah, está bem, seu engraçadinho. Valeu. Você é demais. Sabe, querida Marianne, se você tivesse um chocolate, eu adoraria dividi-lo com você. E se eu não tiver? Então nenhum de nós vai comer. Entendi. O que era mesmo que você tinha que pensar? Sobre o que eu devia fazer hoje. O meu dia tá chato. Então arruma algo pra fazer. Trabalhar sempre deixa meu dia mais legal. Boa ideia. Já sei. E eu vou te ajudar na cozinha. O que você fez? Você só sabe trazer problemas. É tão bonito. É como se estivesse nevando. Chama isso de bonito. Trouble, olha a bagunça que você fez. Tá parecendo um bolinho de arroz todo coberto de farinha, assim. Tem razão. É isso que eu sou. Eu sou um bolinho de arroz falante. Escuta só. Eu tive uma ideia. Eu vou me esconder na sua geladeira. E quando alguém chegar e dizer Hum, o que você tem aí na geladeira? Eu abro a porta e grito. Não pode se esconder na geladeira. É perigoso. E você vai comer tudo. Eu não vou comer tudo. Palavra de escoteiro. Eu nem consigo comer tudo mesmo. Está se subestimando. Você pode ser pequeno, mas é um saco sem fundo. Cabe tudo. Espera. Talvez essa seja uma boa ideia. Dizem que o frio clareia as ideias. Mas é claro que para algumas criaturas isso é inútil. Não tem nada aí pra clarear. Sai logo daí de dentro. Oi, Mary Annie. Oi, Caitlin. O que é isso? Está... Está vivo. Sensacional. O Trouble resolveu ficar na geladeira um pouquinho. E eu deixei, porque assim eu faço as minhas coisas. Eu pensei que tinha calda de caramelo na geladeira, mas era mostarda. E coloca a mostarda na prateleira principal ao alcance de bichinhos desacompanhados. Faz ideia de como aquela mostarda é picante. Não pega as coisas sem pedir, então. Molho de caramelo? Mostarda? Qual é, Mary Annie? Não esqueceu da entrevista e da sessão de fotos de hoje, né? A primeira página do Jornal de Amanhã será Mary Annie, a melhor cozinheira de Jingle City. Mas e a minha torta? Ah, a torta não tem segredo. Qualquer um pode assar uma torta. Eu, por exemplo... Como ele, por exemplo. Vamos lá, por favor. Está bem, então. Vou te deixar assar uma torta de queijo e cebola. Mas não estrague tudo. De jeito nenhum. Você me conhece. Exatamente. Por isso estou preocupada. Eu sou um chefe. Também conhecido como mestre da cozinha. O senhor dos botes. O rei das panelas. Chefe Trouble. O melhor. Primeiro passo, faça a massa. Fácil, fácil. Vamos lá. Solta o meu pé. Me larga. Não. Me solta. Então vai ser assim, é? Toma essa. Que trabalho difícil é esse de cozinhar. Eu vou te dar uma lição. Você vai ver. Peguei você. Cozinhar é complicado demais pra mim. Eu vou deixar isso com a Mary Ann. Eu vou fazer o que eu faço de melhor sempre. E gravando. Eu nem sei por onde começar. Nosso público quer saber quais são as regras de ouro de um chefe. Bem, um chefe sempre deve estar preparado. Oi, Mary Ann. Oh. Você não é a Mary Ann. O quê? Eu tô de pé. É. Eu tô assando uma torta. Espera. Você cozinha? Bem, a Mary Ann confiou em mim pra assar uma torta. Então é claro que eu sei. Legal. E que tipo de torta você está assando? Adivinha? Uma torta de carne. A minha favorita. Você precisa de ajuda? Ah, Mary Ann. Só confia em mim. Mas eu deixo você me ajudar. Vai, tudo bem. Eu tenho que dar uma olhada nessa geleia. Um chefe deve usar tudo com moderação. Devagar e sempre. Um chefe deve sempre estar tranquilo. Manter a calma e concentração. E nunca se deixar levar. O que você acha? Parece bom. De acordo com a minha orientação, você pode até aprender a cozinhar. Agora vamos colocar no forno. Não, não, não. Deixa isso comigo, amigão. Você pode ir agora. Volte daqui a uma hora. Mas eu ainda quero provar. Mary Ann. Onde está a Mary Ann? Ela está dando uma entrevista pra Caitlin. Eu estou no comando agora. Estou assando uma torta. Quer ajudar? É claro que eu ajudo. Tá bom. A receita tá aí na mesa. Também é muito importante cortar os ingredientes da forma correta deles. É preciso muita destreza pra cortar o repolho em fatias finas e depois ralar as cenouras. A cozinha deve estar sempre impecável. Na cozinha, a organização é a lei. A ordem é a chave desta seleção dos ingredientes. E mais uma coisa. A alta cozinha deve ser saudável também. Nada de exagerar no açúcar, doces ou chocolate. Um verdadeiro chefe sempre tem isso em mente. Já é hora de colocar você no forno. Vou botar no forno. No máximo pra assar rapidinho e comer. Já estamos terminando? E... Corta! Obrigada, Marianne. Ai, que bom. Eu tenho mesmo que ir. Tem alguma coisa me deixando com uma sensação estranha. Minha torta! Minha torta! Como está a minha torta? Viu, deu tudo certo. Eu sempre cumpro a minha palavra. O que você colocou nisso? Colocamos carne. É isso mesmo. E maçãs também. É, e não esquece do repolho. Ah, e do chocolate? Vocês colocaram tudo em uma só torta. E daí, pra que assar várias tortas se podemos assar uma só? É uma receita ultra secreta, exclusiva do Chef Trouble. E então, quem vai provar primeiro? Eu acabei de lembrar que eu tenho um negócio urgente. E eu... Na Serra Elétrica. Eu esqueci de desligar. É, e eu... Não estou com fome, não. Muito bem. Se ninguém está com fome, eu tenho tempo de fazer uma torta de verdade. Quem quer me ajudar? Euzinho! Não! Não! Eu sou um chefe brilhante! Delícia! Ficou horrível. Marianne, eu deveria ganhar uma recompensa por me esforçar. Não acha? Você já recebeu a sua recompensa. Tenho uma coisa boa sobre a receita secreta do Trouble. A gente pode até passar fome, mas ninguém fica entediado. Com certeza! E apagou as luzes? E ele ainda se acha um chefe. JINGLE KIDS O VILÃO MAIS QUERIDO Eu estou preso aqui há muito tempo. Esses caras têm muita sorte. A Fúria da Fera Verde Super Goma de Mascar Olha quem saiu da toca! Então sua semana de leitura finalmente acabou? Eu estava muito entediado sem você. É mesmo? Eu pensei que nunca se entridiasse. A verdade é que eu estava um fiasco. Olha só esses dois. Oi, você voltou! E olha pra ele! Por onde esteve, amigo? Ah, e esse cara? Fala sério. Parece bom. Aí, Pancho! Vê se não perde a minha exposição. Ah, pode sempre contar comigo. Toda essa gente boazinha me faz querer vomitar. Pancho, não deixa de se entediar na minha exposição. Blá, 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 blá. Você não está com preguiça disso tudo? Oi, Pancho! Acabei de usar uma torta fresquinha. De framboesa, espero. Ei, rouba uma torta da Mary Ann. Vai ser divertido. Roubar? Ela mesma me dá. Olha só. Mary Ann? Mary Ann? Pode me dar um pedaço de torta? Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! A vida é muito chata. Bem diferente dos meus livros. Hum, talvez ela não precise ser tão chata. Eu vou animar essa cidade. Nicola! Nicola, você pode construir um robô do mal? Mas um robô do mal de verdade. Que pode destruir as coisas com um raio laser. Brincadeira. Mas você acha que pode? Posso tentar, mas não agora. Eu estou trabalhando em um robô assistente. E é urgente. Ah, eu posso imaginar. Eu vou ter que fazer tudo sozinho, como sempre. A noite ele surge da escuridão, trazendo pra essa cidade muita diversão. Pra provar o seu valor para os seus amigos, ele deu a eles uma... uma... uma lente convergente. Ah, pronto! Preparem-se, seus chatos. Está nascendo o primeiro vilão de Jingle City. O Pantio Negro. Hum, não, 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 não. Assim todo mundo vai descobrir que sou eu. O Pi Negro. Eu sou um gênio. Um assalto misterioso. É um fardo pesado de se carregar. Isso de ser um vilão. E o espremedor pesa uma tonelada. Que coisa mais terrível. Sabe, roubar um espremedor não é brincadeira. Não, ninguém roubou. Ele levou o espremedor até a minha casa. Ele me ajudou, mas prefere ficar no anonimato. E eu acho que eu sei quem foi. Quem? Príncipe Encantado. O meu herói. Bom, eu acho que foi o fim. Lá vem ele, o nosso herói. Eu preciso de um plano maligno de verdade. Já sei. Não, não. Claro que eu vou consertar tudo depois. Mas primeiro eu vou criar o caos. Vou agitar as coisas. Já sinto a adrenalina. Será meu presente pra você. Essa doeu mesmo. Parte 2 do meu plano mestre. Destrua algo que está bonito. Deixa eu ver. Tinta. Ficou absolutamente... revolucionário. Olha só que cores incríveis. Isso que eu chamo de ousadia. Eu não faço ideia de quem fez isso. Mas parece que fui desafiado pra uma competição. Herói misterioso? Agora chega. Hora de libertar toda a maldade do meu gênio do mal. Parte 3 do meu plano mestre. Terror, pânico e apocalipse. Agora sim vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Eu quero ver a cara de vocês quando o palco inteiro... Bem, vocês verão. Vocês vão ver o herói misterioso se tornando o vilão mais procurado de todos. Aqui vamos nós. Tcharam! 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 Ah, Pancho, aí está você! Você acredita? Nosso herói misterioso fez mais uma boa ação. O Festival das Flores acabou há duas semanas e ainda não tínhamos tido tempo de desmudar o palco. Ele ocupava muito espaço, então a gente... Pancho? Não, não, não sou eu. Digo, não é ele. Por que você está aqui pendurado usando essa roupa? Eu não te conheço. Vai embora. O que está acontecendo? Então você é o herói misterioso? Eu não sou herói. Ei, pessoal! Eu encontrei nosso herói misterioso! E não vão acreditar quem ele é. É o Pancho! Pancho, você é demais! Pancho, por que você não disse nada? Porque eu não sou um herói. Eu sou um vilão! Um vilão! Uau! Furo de reportagem! Diga a X! Sem fotos! O que inspirou o seu ato de heroísmo? Você pretende seguir esta carreira? Eu... Amigão! Eu pensei que você só fosse um sabe-tudo, mas você também é um visionário. A gente podia fazer uma exposição juntos. O que acha disso? Trouble! Parem com isso, pessoal. Não sou herói. Eu estava tentando ser o vilão. Boo! Eu queria trazer diversão para essa cidade, mas não funcionou. Isso não é verdade. Foi muito divertido. E tão enigmático. E você tem ideia de quanto tempo perdi tentando descobrir quem me trouxe o espremedor? É mesmo? Com certeza, amigão! A sua arte abstrata na minha cerca foi absolutamente brilhante. Uma obra de arte misteriosa. Bom, eu acho que eu posso continuar, então. Ah, pode ir parando! Em Jingle City, o único responsável por todas as aventuras sou eu. Então todos os vilões podem partir. JINGLE KIDS Episódio O Super Robô de Limpeza Katelyn! Abre a porta! Katelyn! Eu sei que você está aí! Ah! Não, eu não estou aqui. Se ninguém atende, é porque não tem ninguém em casa. Por que está sendo tão infantil? Katelyn! Está com medo de alguma coisa? Ah! 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 Katelyn! Eu sabia! Você nunca pensou em limpar esse lugar? Eu ia limpar, é sério, mas... Mas você prometeu! E ainda assim, olha você vivendo no meio dessa sujeira. Você pode ficar doente. Como isso aconteceu? Eu nunca tinha visto tanta bagunça aqui. Foi meio que acontecendo. No começo foi porque eu estava sem tempo. E agora eu nem sei por onde começar. Tá bom, Katelyn, é o seguinte. Enquanto você não limpar essa bagunça, eu não te visito nunca mais. Mas... É hora de tomar medidas drásticas. Eu não tenho nada. Uau! Vai rolar uma faxina aqui. Mais ou menos isso. Até um batalhão de Troubles levarei um ano pra limpar isso aqui. Eu tive uma ideia. Você não teria um bolo gigante ou alguns doces perdidos por aqui? Pra que você precisa disso? Você poderia dizer, uva, que sorte que a gente tem um Trouble tão fofo, bonito e esperto por aqui. Fala logo a sua ideia. Diga as palavrinhas. O Trouble é tão fofo e bonito e... Eu esqueci o resto. Tudo bem, eu vou fingir o que você disse. Vem comigo. Ei, o que você tá olhando aí? Veja você mesma. Super Engraxamento ativar. Super Engraxamento concluído. Super Engraxamento ativar. Super Engraxamento concluído. Super Limpeza ativar. Isso, isso, isso. Sensacional. Não. Nícola, meu Nicolazinho querido. Por favor, vai. Não. Tenta me entender. Ninguém precisa desse robô mais do que eu. Eu tô sempre fora de casa em busca de matérias e não tenho tempo pra faxina. Eu posso escrever uma matéria sobre você, com a sua foto na primeira página. Perfeito. Faz aquele olhar zangado de novo. Anda, fica zangado. Isso, maravilha. Imagina só a manchete. Vejam o rosto do progresso. Legal, né? Não. Tá, parece legal, sim. Mas você não vai levar o robô. Ele ainda é só um protótipo. E se você acabar ativando o super intelecto dele, bom, não dá pra imaginar as consequências. Nicola, Nicola! O que foi, Trouble? Olha só pra você, todo cheio de... O que foi, Trouble? O forro da Marian tá quebrado e presta-se a explodir enquanto você fica aqui parado. Essa não. Eu tenho que ir. Tchauzinho. Deu certo? Nós só vamos pegá-lo por uma horinha. Pegar emprestado, parceira. Emprestado. Quem diria que a vida de ladra de robôs era tão... difícil. Acho que tem alguém aqui pulando as suas vitaminas. Você podia me ajudar. Mas eu tô ajudando. Espera só pra ver como sua casa vai ficar bem limpinha. Olha. Super limpeza, Adma. Lá vamos nós. Vai com calma aí. Cuidado. Como ele é rápido. Incrível. Incrível. Pela primeira vez na vida eu fico sem palavras. O que você faria sem mim? Quem mais poderia ter uma ideia? Não. Ih, fica quieto. Caitlyn, eu agi errado. Amigos não dão ultimatos. Amigos unem forças e se ajudam nas horas difíceis. O fim deve estar chegando. Mas a gente não achou o Nicola. Será que vocês podiam voltar mais tarde? Mais tarde? É tipo daqui meia hora ou melhor ainda amanhã. Para, vai. Não tem que ter vergonha. A gente só veio fazer uma limpeza. Como você fez isso? Ah, Mary Anne. Era dessa bagunça terrorizante que a gente tinha que salvar a Caitlyn? Ah, mas antes tava uma bagunça só. Sobre limpeza concluída. Ah, espere aí. O que foi isso? Nada. Mas eu juro que eu ouvi... Foi eu, foi. O meu estômago roncando. Eu não tomei café da manhã. Mary Anne, espera. Ora, ora. Olha isso. Ah, não, não. Eu não acredito que o Nicola conseguiu. Incrível. Onde vocês conseguiram isso? Fui eu, Ken. Bom, foi assim. Espera, ele também sabe cozinhar? Ele faz de tudo. Supernardinagem, Ágila. Ei, ei. O Nicola é um gênio. Esse robô é praticamente um milagre. Que pena que não dá pra entrevistar ele. Então me entrevista. Vai, por favor, por favor, por favor. Supernardinagem concluída. O que será que mais ele sabe fazer? Não atrapalha, Trouble. Como se eu ligasse pra esse monte de ferro velho. Ah, Mary Anne, posso comer a sua geleia de framboesa? Sim, claro. Pode se servir. Olha só, esse botão aqui, ele deve ser pra cozinhar. Pancho, eu posso ir lá brincar com o seu telescópio? Claro que pode. Vai lá. O que esse botão faz? Ativa o superintelecto dele. O Nicola disse pra não mexer nisso. Mas por que não? É, por que não? Vamos ver no que dá. Não! Superintelecto. Ativar. Finalmente. Agora o robô define seus próprios comandos. Eu acho que eu não gostei muito desse superintelecto. Limpeza total. Fugiu. Lavar, criatura. Ei, solta ele. Exato. Ele. Criatura lavada. Bazar para sempre com ação. Pancho, você que sabe das coisas. O que a gente faz? Espera. Vocês ainda nem me viram destruir coisas. Fazer almoço. Preparar. Descascar. Lavar. Aquecer. Almoço está pronto. Alimentar. Bom apetite. Ai, que nojo. Eu não vou comer isso. Caitlyn, como a gente desliga ele? Não era você o sabe-tudo da turma? Me chamam para ajudar a Caitlyn e depois simplesmente desaparecem? E aí, azulão? Por que está pendurado aí em cima? Eu estou descansando. Tá bem. Eu não vou te incomodar, então. Fala sério. Me tira daqui. Você disse que estava descansando aí. Se eu dissesse que tem um robô malucão à solta, você ia acreditar? Peraí, é a Gracie. Não, não vai lá. É perigoso. Vem, ajuda a gente. Eu estou indo, Gracie! Lavar, criatura. Ah, de novo não. Eu não aguento mais. Ei, seu robô maluco. Veja meus amigos em paz. Agora, Chigaxi. Toma essa. Imprensa livre. Bem na cara. Ah! Ha, 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 ha. Alimentar. Ah! Mas o que será que aconteceu aqui? Eu não falei pra você que era só um protótipo. Eu não sabia que na língua dos inventores, protótipo quer dizer robô pirado capaz de destruir a cidade toda. Em primeiro lugar, ninguém mandou você roubar esse robô pirado do Nicola, não é? Ei, para tudo. Espera aí. Ninguém aqui sabe a diferença entre roubar e pegar emprestador. E o que mais? E o que mais? Voltem ao trabalho, emprestadores. Vocês ainda têm algumas horas antes do sol se põe. O robô ia limpar isso num piscar de olhos. Eu acho melhor a gente fazer as coisas por conta própria daqui pra frente. Superintelecto ativado. Vamos não fora daqui. JINGLE KIDS Episódio O Vestido da Princesa Bom, deixa eu ver. Eu saio e digo... O que? Show de talentos. O que mesmo? Faz isso mais tarde. Eu saio e digo... Senhoras e senhores, recebam com carinho a nossa rainha das panelas. A incomparável... Quem mesmo? Mary Ann! Primeiro o fogão. Depois a fripideira. E pronto! Lá vai! Trouble, para de estragar o palco. Já é a segunda vez. Para com isso. Nós temos que apresentar um show amanhã e você fica atrapalhando enquanto todo mundo está trabalhando sem parar. Vai, por favor. Não mesmo. Olha só. Foram feitos um pro outro. Não! Não, não. Tira suas mãos da minha alta costura. E agora recebam o nosso destemido guerreiro. Fim. O implacável. Aplausos. Bravo! Bravo! Mas na apresentação é você quem vai usar o vestido, não o manequim. E eu preciso do manequim mais do que você imagina. Olha só isso. Eu ataco ele assim. Pum! Bam! E ele vem pra cima de mim. E de repente eu vou e... Entendeu? Ah! Que incrível! E é tão real! O Nicola e eu perdemos o dia todo nisso. Então, pode me emprestar o seu manequim, por favor? Hum... Tá bom. E agora nosso destemido guerreiro. Fim. O implacável. Vamos nessa. Ei, o meu vestido! Obrigado, Grace! Me devolve o vestido! O vestido! Cuidado, Fim. É alta costura, lembra? Ah, grande coisa. Eu faço melhor que isso. Abro balas pro mestre. É isso que meus inimigos vão ter. Trouble, não! Meu vestido virou cinzas. A minha peça. Pro desfile. Trouble. Sim. Vocês. Vocês dois. Grace. Grace! Trouble! Grace! 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 O que você acha? Eu tô chorando de alegria. Ufa! Que alívio. Eu tava começando a me preocupar. Que bom que você tá bem. Espera. Eu não tô nada bem. Acabou. O meu desfile de moda e o meu vestido de princesa. Princesa, hora essa? Quem liga pra isso? Você pode fazer um milhão de vestidos melhores. Mas o show já é amanhã. E daí? Faz outro. Não tem como. Nem um jeitinho bem pequenininho. Então, fica aí se lamentando. Eu vou te deixar em paz. Tem razão. Não adianta ficar aqui. Eu preciso agir. Vamos lá. Vamos lá. Ei, cuidado. Eu tô colado nisso aí. Um vestido especial pede um tecido especial. Não. Esse não. Nem esse. Nenhum desses serve. São péssimos. Você é doidinha. Com certeza. Ai, o que é isso? Ele já doeu. Tá escuro. Tá tudo escuro. Eu fiquei cego. Não. Não, não tô cego, não. Tá escuro só. Eu não. Olha o estrago que você fez. Presta atenção. Ah, não. Olha só. Esse tecido é excelente. É tudo que você precisa. Você acha? Eu não acho nada. Isso é perda de tempo. Temos que pôr a mão na massa. Vamos cortar aqui. Isso, estamos quase lá. Contemple o seu novo vestido de princesa. De nada. Agora você estragou o tecido. Você não entende nada de costura. Tem que medir duas vezes e cortar uma. Medir duas, cortar uma. Cortar duas, medir uma. Eu sempre confundo os dois. Mas é fácil de arrumar. Nada disso. Dessa vez, eu corto. E você? Claro. Só não fica me olhando assim. A vovó sempre me olhava assim quando tinha uma tarefa especial pra mim. O que eu tenho que fazer? Nadinha de nada. Isso eu faço bem. É o que eu faço de melhor. Vai ser o meu manequim. Fica paradinho. Não pode nem piscar. Tá bom. Espero que você tenha muitas balas. Gracie, eu nunca vi um vestido queimar tão rápido na minha vida toda. Certo. Essa não é a melhor forma de puxar conversa. Gracie, querida. Nada disso foi minha culpa. Foi o trouble. Isso não é nada bom. Eu não posso culpar os outros. Gracie, você não vai me ajudar. Ela não vai me perdoar? Pegou fogo sozinho. Nossa, assim ela nunca vai me perdoar. Que tédio. Só mais um pouquinho. Mas você disse isso há uma hora. Um cara ativo como eu não consegue ficar parado. Talvez eu devesse ser o alfaiate. O que você disse? Nada não. Não se distraia. O que você faria sem mim? Ainda bem que eu existo. Gracie. Gracie, eu sei que tá em casa. Abre a porta. Vai embora. Qual é, Gracie? O que é isso? Azul? É o meu vestido novo. Não parece um pouco... Estranho? Do queimado. O que foi? Eu tô incrível? Ou seria totalmente irresistível? Ai, que pesadelo. Isso é um desastre. Eu acho que ficou bem legal. O que eu faço agora? Eu já usei todas as cortinas. E daí? Olha aqui. Não, não. Voilá! Será que você já viu alguma princesa com estampas assim? Princesas usam veludo e renda. Ah, para com isso. Não fui eu que pediu pra ser o seu Joaquim. Ser o quê? Ah, como é mesmo? Ah, é. Maniquim. Espera um pouco. Eu já ajudei você. É a vez dele ajudar. Fui. Correvoar. Tchauzinho. O que é isso? É um tecido pro seu novo vestido. Espera aí. Você tá de brincadeira, não é mesmo? Espera. Eu tenho uma ótima ideia. Senhoras e senhores. Chegou a hora do evento principal. Um desfile de moda criado pela Grace. Vamos recebê-la. Brilhante, né? É simplesmente incrível. A fênix da moda renasce das cinzas. Totalmente espetacular. Maravilhoso. Uau. Isso que é moda de primeira linha. Com as minhas melhores tortas. Fui eu, fui eu. Isso foi ideia minha. Esse vestido nunca teria sido feito sem mim. É, você tem razão até certo ponto. Grace, temos uma coisa pra você. Olha aí. Meus parabéns. Obrigada. E eu? Cadê meu prêmio? Era pra a maior torta ser minha. Trouble, onde você vai? Volta aqui. Eu me esforcei tanto pra fazer esse vestido e não recebi nenhuma notinha. Que tal abrir a porta, Trouble? Azulão, aparece. Não estão vendo a plaquinha? Que plaquinha é essa? Proibido dragões no local. Amanhã eu penduro. Eu tô sentindo um cheirinho familiar. Qual é o motivo da festa, hein? A festa é pra você. O nosso fabuloso, incomparável, super bagunceiro, mas muito especial... Designer de moda. O que nós faríamos sem você? Isso tudo é pra mim? Bom, a gente achou que você gostaria de dividir. Como é que se diz no mundo da moda? Belíssimo! Jingle Kids Episódio O Ladrão do Natal E foi então que o detetive percebeu que quem estava por trás de tudo era o traiçoeiro Ladrão do Natal. Nossa, Punch, ele existe mesmo? Ah, quem existe? O Ladrão do Natal, é claro! Trouble, vai já pra cama. Amanhã é Natal e temos muita coisa pra fazer. Você prometeu que ia ajudar a Mary Ann com as tortas, lembra? Ah, é, eu lembro das tortas, mas... E se o ladrão aparecer e roubar todas elas? Trouble! Tá bom, tá bom! Cama! Isso não é nada natalino! Feliz Natal Pensa só, ele pode estar à espreita nesse exato momento! Alguém pode me fazer o favor de tirar o Trouble do meu pé? Gracie, mas é... Não, 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 não! Caitlin! Não me venha com esse olhar. Se abrir a boca pra falar do Ladrão de Natal de novo, eu vou embora. Foi o Punch o que te deu o livro. Resolve isso com ele. Punch, o meu amigão. Tá ficando tarde. Ah, que emocionante. Segura a onda. Eu acho que... Ah, isso! Lá vem ele! Preparem-se, gente. Fechem bem os casacos. Está vindo. Você ouviu? Ah, sim, eu tô ouvindo. Até que enfim... Leva essa encomenda do Ministério de Assuntos Natalinos. Ah, eu pego! Eu pego! Volta pra cá! Me solta, eu cuido disso. É... Oba! Oba! Ano passado, isso foi... Mais espetacular. Anda! Vamos abrir! Vamos ver o que tem dentro. Ah! 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 Flocos de neve! Uma árvore de Natal! Então, boas festas, meus amigos. E aí, Panty, meu chapa? Olha, chega daquele papo de ladrão de Natal, tá legal? Como quiser. É que... Não. Tá bom, não tá mais aqui quem falou. Eu só queria perguntar uma coisa. O que é aquilo embaixo da árvore de Ano Novo? É uma nova invenção do Ministério de Assuntos Natalinos. Um sintetizador de espírito natalino. Um sintetizador de comidas de Natal? É sério? Eu quero doces! Por favor, por favor, por favor! Eu quero o maior doce de todos! Não, seu amor, espera! Fiquem tranquilos, como é que se abre essa coisa, hein? Ora, ora, vamos ver. Não! Olha, achei uma coisa! Ah... Ninguém quer conversar? E o que é que você quer que a gente diga? Pode ser tipo... Ah, Trouble, querido. Não se preocupa. Não é nada demais. Você é muito mais importante pra nós que uma árvore de Natal boba. Ele disse que a árvore de Natal é boba? Não tem Natal sem uma árvore de Natal. Você destruiu a única árvore de Natal de Jingle City. O Natal está quase aí e a gente não tem nenhuma árvore. É você! Você é o ladrão do Natal. Admita, é você! Ah, é? É assim, então? Então tá bom. É ótimo. E agora? Não faço ideia. Não faço ideia. Aguentem firme! Ho, 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 ho! O Trouble faz muitas atrapalhadas. Acho que pegamos pesado com ele, hein? É, claro. Nós aqui nos matando de trabalhar e ele some. Faz muito tempo que ele saiu. Diferente de você. E por que você tá tão preocupado? Eu tô sentindo que tem algo errado. Eles vão se arrepender disso. Eu tô falando sério. Eles vão ver que nada é igual sem o Trouble por perto. Eles vão dizer... Ah, Trouble, Trouble, por favor, volta do seu... Do seu... Peraí. Onde é que eu tô? Ah! 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 Ah, não tô com medo. Eu não tô perdido. Não existe isso de ladrão do Natal. Ah! Tenta aí. Você não me assusta. Parado. Não se aproxime. Fique onde está e bem quietinho, seu traiçoeiro ladrão do Natal. Madeira! Ah! Esse vai ser um Natal inesquecível. É... Isso se a gente conseguir comemorá-lo. Gente, olha só o que eu achei. Parece ser uma carta. Hum... Não tô entendendo. O que tá escrito? Veja você mesmo. O gato comeu sua língua, bobão! Você me mandou ficar quieta. E não se mexer! Inverno sem neve, elfo sem chapéu. Não fique aqui nem besta. E me ajuda a descer. Cadê você? Olha pra cima, seu tonto. Olá! Ah! Eu tô pendurada aqui já faz uma hora. Eu tô congelando. Gritei por socorro, mas ninguém veio ajudar. Não, 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 não. Não tente me enganar. Eu sei quem você é. Quem? Você é o ladrão do Natal, não é? Um diavinho charmoso, mas perigoso. O quê? Eu não sou ladrão de coisa nenhuma. Você não podia estar mais errado. Dama da Neve? O que é uma Dama da Neve? Eu não sei. Mas diz aqui... Não abri os presentes sem a presença de uma Dama da Neve aprovada pelo Ministério de Assuntos Natalinos. Você é quem? Eu sou uma Dama da Neve. De nada. Por que você tá reclamando tanto? Se você é uma Dama da Neve, então eu... Eu sou uma baleia azul. O que você tá olhando, seu esquisitão? Me tira daqui. Acho melhor não. Eu passei no curso de formação de Dama de Neve, sabia? E tirei dez. Sim, dez é enganação. Como veio para aqui, então, hein? Responde logo. Eu pulei do trenó e vim de paraquedas, tá bom? Eu tava com pressa. A gente tá perdendo tempo. O que é isso aqui? Já é quase Natal. Ninguém pode abrir os presentes sem mim. Nós já abrimos os presentes. Eu abri. Agora eu entendi. Eu sei muito bem o que você veio fazer aqui. O quê? Vamos logo. Mexa essas patas. Eu vou prestar queixo. Você tem o direito de permanecer calada. Sem peça, sem árvore de Natal, sem neve, vocês vão ter que decorar ponteiras. Fica quieta. Ou eu vou usar minha arma secreta anti-papo furado. É tarde demais pra uma dama da neve nos ajudar. E a gente não consegue achar o trouble. Muito bem. Vamos resolver isso sozinhos. Vamos fazer uma árvore nova. Ok, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Roger's cat really just ain't groovy. So let's all dance and we'll dance all night. So much fun, we'll have a lovely evening. With fireworks. Candy and honeydew. So everyone come and get together. Me, her and him. And you too. Christmas time. Christmas time. Cuck, cuck, cuck. Christmas time. Yeah, yeah. And the tree is glowing right now. Christmas time. Christmas time. Cuck, 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 Christmas time. Yeah, yeah. And the celebration's gonna sparkle. Christmas time. Christmas time. Cuck, 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 cuck. Christmas time. Yeah, yeah. And the tree is glowing right now. Christmas time. Christmas time. Cuck, cuck, cuck. Christmas time. Yeah, yeah. Celebrations don't have a game Não toque no meu amigo metálico! Cuidado! Hã? Você é tão... O que você pensa que tá fazendo? Tá fazendo o que? Tá fazendo o que? Parem! Chega! Parem já com isso e venham logo ver o que eu achei na floresta! Podem me agradecer por salvar o Natal depois! Agradecer? É claro que sim! Tipo... Trouble, você pegou o ladrão do Natal! Trouble, você é tão corajoso! Trouble, você é o nosso herói! Trouble, ela é a nossa Dama da Neve! Como assim, Dama da Neve? Isso mesmo! Ora, ora, ora! É assim que se celebra o Natal! Bom trabalho! Muito bem! Tchau! 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 O Natal existe para estar com os amigos! Jingle Kids! Episódio a mais bela de todas! Rápido, pessoal! Gente, continuem! Vamos lá! Vamos lá! Isso aí! Tirem logo essa terra! Eu não posso acreditar! Eu sabia que a gente ia achar! Isso é um baú do tesouro! Ele está sujo porque estava enterrado! Esperava o quê? Por acaso eu estou parecendo cego? Tem alguma placa na entrada da casa que diz depósito de baús sujos? Eu acho que não. Devia ter? Ai, tudo bem. Vamos ver o que tem aí. A gente passou a noite toda cavando, Arte! É um tesouro! É um tesouro de verdade! Eu achei um mapa na papelada do meu bisavô! Isso é realmente incrível! E é antigo mesmo! Não se faz mais fechaduras desse tipo há mais de 100 anos! Rápido, ferramentas! Chave de boca! Que artefato extraordinário! Hã? O que é isso? Uma mensagem em código, galera! Chave 3-4! Uau! Uma aventura de verdade! Quando os olhos de uma donzela eu encontrar... Um mal ancestral à terra irá voltar! Espera, espera aí, gente! Talvez fosse melhor a gente ir com mais calma, né? O Pérnico! Queria que visse isso... Para a... Mais bela de todas! Eu gostaria de agradecer a todos! É uma grande honra pra mim! Obrigada por... É como se tivesse sido feito... Pra mim! Senhoritas, eu tenho uma ótima notícia! Nós decidimos doar... Ei, ei, ei! Essa tiara para um museu! Mas não temos museu aqui! O Andy e eu estamos trabalhando nisso! Um museu? Que história é essa? Tcharam! O lugar dessa joia não é num museu! É na minha cabeça! Na minha cabeça! Não, na minha! A tiara é minha! Não, ela é minha! Senhoritas, vocês sabem que a arte deve pertencer a todos! Esta tiara deve ficar no museu! Isso! A inauguração será amanhã e vocês estão convidadas! A gente não devia ter mostrado a tiara pra elas! A gente precisa se livrar disso já! É o que tá escrito no baú! Trouble, aquilo é um artefato de antiguidade! Se tivesse que escolher, me livraria de você e não dele! A mensagem do baú eu vou decifrar depois! Mas eu já decifrei! Já decifrou, com certeza! Piadas à parte, acho que vou bolar um sistema de segurança pra essa tiara! Tá bom, tá bom! Vamos ver! Quando os olhos de uma donzela o encontrar, um mal ancestral a esta terra irá... Essa não! Um desastre! Uma catástrofe! Talvez eu esteja sendo um pouco dramático! Mas meus instintos, meus instintos animais, eles nunca me enganam! Nós temos que devolver a joia pro lugar de onde ela saiu e destruí-la, senão... Alguma coisa vai acontecer! Como ele ousa dizer que a joia tem que ficar exposta? Como ele pode tirá-la de mim? Aquela joia é minha! Ela pertence à mais bela de todas! É só ela que essa joia deve enfeitar! E quem nesse mundo é mais bela que eu? A noite está chegando! E eu vou ficar linda de morrer! Até uma roupinha simples quando eu a visto! Ai, ela fica apertadinha! Mas como... Ele ousa dizer que a joia tem que ficar exposta? Como ele ousa tirá-la de mim? E será minha hoje ainda! Chegou a hora! Chegou a hora! Vamos ver! Quem chega primeiro! O que está acontecendo? Calma! Ouse! Papel de bala? Trouble! Mas o que está acontecendo aqui? Então, querem saber, meninas? É a hora perfeita para a gente unir forças! Uhum! Isso! Olha isso! Parece que o Trouble estava mesmo certo! Muito obrigado! Ah! Ah, como é que eu vou decifrar essa mensagem? Ah, dióptero em um, filtro em quatro, projeção em cinco, ah, hum, não, lente oito. Uau, é uma constelação beast, é isso? Legal, quando os olhos de uma donzela eu encontrar, um mal ancestral a esta terra irá voltar. Se uma vez ela me usar, enlouquecerá por um dia, mas se de novo ela tentar a de ser eterna essa magia... Ah, o Trouble tinha razão! Queremos a tirada! Para de conversar com o motorista! Cadê o botão de jantar? É minha! Até a mão! Eu já te disse! Nós vamos revezar a tiara! É a minha vez agora! Não é a minha! A minha, a minha, a minha! Senhoritas, lamento interromper, mas eu acho que uma judia cairia bem. Você pode esperar! A ideia de revezar foi minha, então é minha vez primeiro! Ei, eu sou a mais velha, eu sou dois meses mais velha que você, depois é você e a Gracie fica por último. Ah! 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 Cuidado! Vocês vão soltar a tiara e segurar a minha pata ao mesmo tempo. Isso mesmo, devagarinho. Boas meninas, sejam gentis. Eu tenho certeza que vocês entenderam a gravidade da situação. Vamos soltar no três. Perdemos a cabeça mesmo! Esqueçam a tiara, me ajudem! Tá difícil de aguentar. Suas egoístas! Os dois! Você consegue que entre em força! Soca logo! Ai, ele é só uma bijuteria boba! Outra coisa! Peguei você! Você é pesado! Alguém segure a tiara! Alegria, meninas! Alegria! Quero ver o quanto vocês estão arrependidas Muito mesmo Eu ainda não acredito Isso pede Por favor, nos perdoe, Trouble Continue cavando, meninas Que coisa horrível vocês encontraram Se bem que... As meninas adoram brilho, né? Vocês perderam totalmente a cabeça Se não fosse pelo Trouble Eu nem quero pensar no que poderia ter acontecido Mas a gente se livrou daquilo no final, né? Sim Depois de eu sugerir de forma bem enfática JINGLE KIDS Episódio A Barata Primeiro, o sapo O escorpião E a pose do pombo Segura Agora sim Um pé só? Mas antes vamos Nitritinhas As batatinhas perfeitas Pra quem é linda e saudável O que foi isso? Fabuloso Fabuloso Uma barata? Sossega, Grace Nunca teve baratas em Jingle City antes É, nenhumazinha Não dá pra acreditar Eu também não acreditei na hora As antenas dela As antenas dela eram enormes E ela era toda Toda Essa O que estamos esperando? Vamos pra lá agora Você tá maluco? Ela ainda pode estar lá Ai, preta Ai, eu tô com tanto medo da barata, meu vado Quando você entrar, ela vai entrar em cima de você Baratas não me assustam Pra que ter medo? Que tipo de bicho ela é, hein? Ela tem antenas grandes, bem enormes Enormes Nossa, e ela tem barba E os tentáculos dela? São nojentos e tortos Ela tem uma juba toda encardida Cobrindo os olhos assim Ah, um gancho de metal no lugar da mão Você vai ver como é quando pegarmos ela Você nunca viu uma barata antes? Você acabou de dizer, nunca tivemos baratas na cidade Pois agora, tem uma E se a barata não estiver sozinha? E se ela tiver trazido um exército? Não precisa entrar em pânico Nós vamos dar um jeito Nós podemos enfrentá-las E nós somos quem, hein? Os exterminadores de baratas Ah! O que é isso? É o salgadinho da Gracie? O que ela tá querendo dizer com isso? Como ela consegue comer isso? Ah, toma isso! Isso! Volta já aqui! Sua baratinha é irritante! Não, não, não! Não sou vocês, não! Minha cozinha é limpinha e organizada! Você é uma baratinha muito feia! Vem! Para daí! Fica onde está! Somos os Exterminadores de Baratas! Escondam a comida! Relaxa, Mary Ann! Está tudo sob controle! A sua cozinha está nas mãos dos Exterminadores de Baratas! Eu farejei a barata! Se ela estiver aqui, eu vou achá-la! Protejam o perímetro! As tortas estão seguras! Mas vocês, vocês! Vocês vão estragar! Não precisa agradecer, Mary Ann! Esse é o nosso trabalho! Ela deixou só o farelinho! Isso resolve, então! Vamos pegar essa barata usando os farelos do biscoito! Mais um! Só pra ter certeza! Quanto tempo ainda falta? O tempo necessário! Como em uma emboscada de verdade! Mas nós já estamos aqui há duas horas! Daqui a pouquinho vai escurecer! A paciência é o segredo de um bom caçador! Não é, Grace? Ai! Minha perna dormiu! Ei, Psyu! Se cobre! Olha, salgadinhos! Azulão, o que tá fazendo? Ai! Ai! Ajuda! Ai! Pega! Pega! Mas vocês acham que são caçadores de baratas? Ah! Trouble! A gente perdeu ela e é culpa sua! Você tá... Com uma ratoeira na orelha! Você sempre estraga tudo! Eu achei que éramos parceiros! Nós não somos os exterminadores de baratas? É! Mas você nem sabe como elas são! Trouble, espera! Não vai não! Não! Ele tá certo! Nós quase a pegamos! Mas eu estraguei tudo! Ah! Que nojo! Você pegou muito pesado! Ele ficou chateado! Ah! Logo ele esquece e tá de volta! Quem é você? Uma barata! Ai! Socorro! Socorro! Esse tipo de coisa pode acabar com a sanidade de alguém! Você não vai acreditar no sonho que eu tive! Ei! Cadê você? Você? A gente vai ficar aqui pra sempre ou o quê? O quê? É que eu já tô ficando bem cansada dessa sua tal de tocaia! Ali! Ali! O quê? Ali! É a barata! Te peguei! Ai, meu pé! Parada aí! Ah! Ah não! Mata-moscas! Fim, você tá bem? Cadê? Onde tá a barata? Ah! Eu acho que ela foi pra casa do Trouble! Espera os gritos! Cadê você? Onde você se escondeu? Ei! Ei! Sai daí! Sparky! Ei! Você, você, você! Cadê? 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 Onde você se meteu, hein, Sparky? Ah! Sparky! Achei você! Por que você fugiu, hein? Eu não falei pra você ficar aqui? Senão a barata malvada pode te pegar! Enquanto o Fim não pegar aquela barata, eu quero você a salvo comigo! Exterminador de barata na área! Parada aí! Barata! Que barata! Você é a barata! Fim! Ei! Acho que ficou muito tempo de tocaia! Entrega a barata e dá um passo pra trás! Fim! Esse é meu amiguinho, Sparky! Eu não vou entregá-lo! Vai caçar baratas em outro lugar! Eu tô com medo de ir lá pra fora! É ela! Ah! É um vagalume, olhe! Espera! O que quer dizer com vagalume? Que fofinho! Não é? Diz oi, Sparky! Barata, vagalume, é a mesma coisa! É tudo inseto nojento! Que coisinha mais fofinha! Você é bonitinho! Ah! Ah! Venho aqui rápido! Olha isso! Vamos então, Fim! É muito bonito! Nem tudo que a gente acha que é uma barata é uma barata! Olha, tem coisas que à primeira vista parecem assustadoras mesmo! Mas depois que você olha direito, você descobre que elas são bem legais! É o que parece! JINGLE KICKS Episódio Em Busca do Sensacional Fui, irmão! Ai, ufa! Ai, até que enfim acabou! Fazia tempo que eu não vi um filme tão chato! Ah! Deu até sono! Que delícia! Ai, isso foi péssimo! Ninguém ficou com nem um pouco de medo! Ah! Nós estamos com muito medo! Não é, Nicola? Medroso! Não! Eu não! Eu não estou com medo! Não mesmo! Viram? E o Halloween é depois de amanhã! Vamos, Trouble! Podia ter tido mais suspense! É, nem se compara a um Redcock! Carregar, fechar e empurrar! Obrigada por me ajudar, Trouble! Seu material de filmes é bem pesado! Você viu, pessoal? Eles não estavam nem aí! Não estou sentindo o espírito do Halloween no ar! Olha, uma borboleta! Ah! 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 Isso foi horripilante. Trouble? Fantasmas não existem de verdade. A não existência dos fantasmas jamais foi comprovada. Porém, a existência também não. Então, eles não existem, não é? A chance é de 50%. Ou eles existem ou não existem. Forma bem. Os fantasmas não existem. E ponto final. O que foi? Tá tudo bem? Grace, se acalma. Calma, já passou. Grace, me conta tudo. Você tá sendo gravada. O que querem que eu conte? Vocês mesmos podem ver tudo. Eu estava trabalhando duro pra preparar tudo pro Halloween. Ainda tinha muita coisa pra fazer. Incrível. Vai me levar com vida. Deixa eu ver isso. Grace, não se mexa. Excelente isso. Fique parada. Magnífico. Isso vai ficar sensacional. Tarde da noite, a lua brilha no céu e um uivo vem ao teu ouvido. Quem é que bate na sua porta? Talvez seja um fantasma. Porque você está escondido, tremendo aí no escuro. Veja se as portas estão trancadas. Você é um alvo fácil. Tem alguém batendo na porta. Batendo com força. Você começa a gaguejar. O seu corpo fica dormente. Uma risada bem sinistra. Provoca arrepios. A noite enche você de medo de ser atacado por um fantasma. Como é que pode? Opinião de especialista sobre fantasmas. Não acredito. Eu recomendo que você beba um chocolate quente. Não. Eu preciso ficar acordado. Eu não vou dormir até ele vir me buscar. O mais provável é que ele não venha. Ele visitou quase todo mundo. Por que ele não apareceria aqui em casa? Mas eu não tenho medo. Nós vamos dar a ele uma recepção bem calorosa. Como será que deve ser esse fantasma? Esse fantasma aqui está cansado. E quer uns doces. Isso é incrível. É totalmente espetacular. Relaxa e descansa um pouco, meu fantasminha cuti-cuti mais lindinho. Eu já tenho bastante material. A cidade está empolvorosa. E bem a tempo para o Halloween. E para o Festival do Mito. Doces. Pode comer, Trouble. Você me dá um adiantamento pelo Nicola? Pode pegar o quanto quiser. Mas nós não vamos assustar o Nicola. Não vai ser preciso. Amanhã é o dia do grande final. O ápice do nosso plano. Você vai aparecer no Festival do Medo. E... Vai uivar. E vai revelar a verdade sobre o fantasma. Todos vão amar. Tá bom, tá bom. Eu vou indo agora. Eu não estou me sentindo muito bem. Eu acho que trabalhei demais. O fantasma não vai aparecer hoje. Hã? Como é que você sabe disso? São dez da noite. As estatísticas mostram que os fantasmas aparecem entre oito e nove da noite. Pode ir dormir. Mas eu não vou dormir. Não mesmo. Eu me preparei todo pra nada. Eu enfrentei o meu medo. Eu aceitei o meu medo. Eu assumi o controle. Eu fiz toda uma preparação pra batalha. Nós vamos sair. Pra onde? Por quê? Eu não aguento mais esperar. Atormentado e apavorado. Nós vamos procurar o fantasma. Eu não vou a lugar nenhum. Eu estou com muito medo pra esperar. Nós temos que resolver isso de uma vez por todas. Super apoio psicológico ativado. Se você continuar assim, vou desativar o seu super intelecto. Ao ataque! Super intelecto. Desativa. Bem melhor. Eu tenho que ficar bem atento. Próxima parada, jingle seat. Ativar o sensor de movimento. Raio de busca, dois quilômetros. O que é que há de errado comigo? Eu estou congelando. Eu estou me sentindo muito mal. Eu vou sentar e descansar um pouquinho. O que foi isso? Nicola? 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 Eu estou aqui! Movimento detectado. Distância de objetos em cento metros. Ainda não é tarde pra fugir. Fugir ou não fugir? Fugir ou não fugir? Fugir! Ei! Aonde você está indo? Volta aqui! Eu mandei voltar, seu monte de laça! Nicola! Nicola! Seu robô idiota! Imprestável! Eu não, eu não consigo, eu não consigo fazer isso! Não! Nicola! É tudo coisa da minha cabeça. Isso não está acontecendo de verdade. Nicola! Não! Não! Não, não, não! É tudo coisa da minha cabeça! É tudo coisa da minha cabeça! Não! Não é de verdade! Nicola! Eu imploro! Agora já chega! Seu! Eu vou! Eu vou te pegar! Se eu nem sou um ambulante! Pessoal! Eu peguei o contasmo! Ah! Nicola? Você está bem? Estou sim! Eu acho que eu consegui pegar o fantasma! Ou foi o Trouble? Eu acho que eu estou meio confuso! Foi isso mesmo! Você pegou o fantasma e o Trouble! Foi ele! Ele que fez tudo! Sai de perto de mim! Então quer dizer que era só... Era só o Trouble? Então não existe mesmo nenhum fantasma? Parece que o Trouble era o fantasma! Por que ele está amarelo? Overdose de doces! As criaturas sempre ficam amarelas quando... Pessoal! Pessoal! Caitlin! O que está acontecendo? A culpa é toda minha! É que eu precisava de material para a edição do Halloween! E vocês não gostaram do filme, então eu tive que fazer isso! Pelo bem do jornal! Pelo bem da cidade! Eu já ia contar tudo! Ah é? Quando? Hoje! Depois que o fantasma assustasse todo mundo no festival! Primeiro a gente ia assustar! E depois contar a verdade! Que plano inteligente! Eu sei! Eu sou uma péssima amiga! Me desculpem! Me perdoem! Eu nunca mais vou fazer isso! Eu prometo! Tá bom? Não! Vamos lá! Sejam bem-vindos à minha primeira transmissão! Hoje eu falo com vocês do Festival do Medo! O mesmo festival que quase me deixou paralisado de tanto medo e transformou o Trouble numa banana! Ah é! A gente decidiu perdoar a Caitlin! Até porque a gente precisava de alguém para organizar tudo! Brincadeira! Mais ou menos! Mas! A lição mais importante dessa confusão toda foi que nós não precisamos ter medo! Monstros não existem! Eles são coisas da nossa imaginação! E não foi nada fácil, mas eu superei os meus medos! E você? Consegue superar os seus? E agora o nosso filme de Halloween! Jingle Kids! Episódio A Máquina do Tempo Nicola! 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 Não! Nicola! 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 Trouble! Para com isso! Eu não consigo me concentrar! Uau! O que é aquilo? Agora já chega! Vá embora agora! Nicola! 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 É hora de desligar! Desativar! Ficar offline! Nicola! Vamos lá! Arte em posição! Hoje nós vamos entrar para a história! Agora nós entramos na fase crucial do experimento! Fase 1! Fase 1 concluída! Fase 2! Fase 2 concluída! Continuo sincronizado! Túnel aberto! Ei! Vamos nessa! Deve ser algum tipo de... Ah! Então você prefere brincar sem mim! Já entendi! Isso! Ha-ha! Funcionou! Funcionou mesmo! Minha máquina do tempo funcionou! Que pesadelo! Ninguém quer ser o meu amigo! Marianne? Tem alguma coisa gostosa? Agora não! O Nicola ainda não arrumou a máquina de waffles dela! Por que você está tão triste? A sua bipolaridade destrutiva está atacada de novo? Ha-ha! E eles se dissem meus amigos! Abre essa porta! Eu sei que você está aí! Não pode se esconder de mim! Está perdendo tempo! Ele não vai abrir! Ele está fazendo um experimento importante! Ele me mandou embora! Ha-ha! Está falando da máquina do tempo? Ah, eu disse pra ele um milhão de vezes que ela só funciona na teoria! Na teoria? Na prática ele tem que consertar a minha máquina de waffles! Depois ele faz o que der na telha! Ha-ha! Ha-ha! Nicola? Ha-ha! Ha-ha! Nicola! O que está acontecendo aqui? Ha-ha! Ha-ha! Essa é a última etapa de um experimento revolucionário! Ha-ha-ha! 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 Eu juro que eu não quis! Ha-ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha-ha! 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 Supergeleia, ativar. Trouble, vá até a minha casa pegar geleia de framboesa. Acho que sobrou um último pote. Trouble, você não me ouviu? Vai logo! Trouble, faz isso! Trouble, faz aquilo! Mas na hora dos experimentos, Trouble, vá embora daqui! Isso não é justo! Por todo esse esforço, eu mereço um agradinho. O Nicola não vai comer o pote inteiro mesmo. Descansa, calma. Cuidado! Não faz isso! Ele tá piorando bastante. Precisamos de mais chá e de geleia. Onde tá a geleia? Não! Fica deitado, descansa. O que foi? Pancho! Toma cuidado. Nunca, jamais, entre em contato com você mesmo! Calma, calma! Do que ele tá falando? Como assim nunca entrar em contato com você mesmo? Isso pode perturbar o espaço-tempo. E o que acontece nesse caso? O que acontece? Mudanças assustadoras na realidade. É isso que acontece. Ah... Eu tô me sentindo tão mal agora. Ai... Mas eu acho, acho, acho que eu posso ter tido uma ideia. Ui! Bora, ora, ora! Data, interruptor e botão. Trouble, você não me ouviu? Vai logo! Ah! Trouble, faz isso! Trouble, faz aquilo! Era pra tá aqui! Ah! Cadê a geleia? Ah, de novo não! Ah! Valeu! Ah, agora você vai ver, seu bobão! Ah! 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 Ei! Sai daqui! Xô! Eu não aguento mais você e seus peixinhas azuis! Toma mais um aqui! Sai! Vocês ficam invadindo a minha casa e roubando a minha geleia! Marianne! Marianne, o que deu em você? Ah! Pancho! Que bom te encontrar! Uau! Ele é tão azulzinho! Pancho! Amigão! Temos que ir pra sua biblioteca ler mais sobre o espaço, o tempo, sei lá o que... Porque a Marianne piorou de vez! Quem pirou aqui? Para de implicar com o Pancho! Ele já tem problemas demais! Mas o que deu em vocês? Alguém pode pedir pro medroso do Finn parar de me seguir? Ele é nojento! Gracie? Você tá bem? O quê? O Finn é um medroso? Ah! O Finn é medroso! O Finn é medroso! Tá bom, seu peixinha azul! Devolve a minha geleia! O que foi que eu fiz? O que foi que aconteceu com Jingle City? Bom dia pra você, meu caro amigo! Oi, Nicola! Que bom que você tá em casa! Eu preciso usar a sua máquina do tempo agora! Eu tava trazendo a geleia quando essa confusão começou! Um deles tocou em mim e aí BOOM! Virou tudo do avesso! A Marianne, o Pancho, a Gracie! Eu preciso usar a sua máquina do tempo agora mesmo, entendeu? Infelizmente, nós não temos uma máquina do tempo aqui! Mas temos uma ótima clínica pronta pra te atender! E o seu amiguinho ali é o nosso primeiro paciente! A máquina do tempo não existe? Como assim? Espere fundo! Espere... isso! Você veio ao lugar certo! Enfermeiro, este paciente precisa ser internado agora! Superinternação ativa! Você ficou lelé da cuca e ainda disse que é médico, é? Pela minha geleia! Minha geleia! Ativa! 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 Sua lata falante! Ativa! Espere um minuto, meu caro amigo! Você ainda não terminou o seu tratamento! Ei, você! Pare! Eu mandei você parar! Ei, orelhudo! Ora seu! Minha geleia! Você já se olhou no espelho? Seu cadarço tá desamarrado! De onde você saiu, afinal? O que foi isso? Volta aqui! Para! Espere aí! Por que tá tão escuro? Orelhudo! Eu não faço ideia! Não toque em mim! Que lugar é esse? Qual é, orelhudo? Você pulou em mim daquele jeito? Você pisou no meu rabo! Essa doeu! Pronto! Parou de funcionar! O que a gente vai fazer agora? Nada, eu acho! Quer abrir a geleia? Quero! Espera! Era pra gente levar a geleia pro Nicolas! Por quê? Ele fez experimentos sem a gente! Ele nos mangoou! Pegou uma gripe e agora temos que salvá-lo! É, você tem razão! Lá estão eles! Eu estou vendo! É! Vocês são meus! Vocês estão presos! Não tinha dois de você? Trouble! Até que enfim te achamos! Marianne? Claro, seu bobinho! Hummm! Você tava perdido no convite! contínuo espaço temporal! Achamos que nunca voltaria! Imagina só! O Nicolas levou um mês pra construir essa máquina! Com a nossa ajuda, é claro! Um mês inteiro? Quanto tempo você acha que passou, Azulão? Uma semana? E vocês fizeram tudo isso por minha causa? É claro que nós fizemos isso por você, Trouble! Nosso encrenqueiro favorito! Meu azulzinho lindo! Trouble! Ei, amigão! Ah, me desculpa por gritar com você! É que eu queria mostrar a máquina do tempo depois de testá-la! Mas aí você mesmo testou! Nicola, eu trouxe geleia! Pelo menos o que sobrou dela! Ah, eu não ligo pra geleia! Estou feliz que voltou! Pessoal, vocês são o máximo mesmo! Viva! É isso aí! Tchau! Tchau!